Eu sei que tudo não passou de um sonho E eu fazendo planos pra te amar Você só brincando de ficar sem se apegar E nesse jogo do amor Eu posso decifrar Seu passado te condena Agora chega de falar Eu nasci só pra você Mas não quero relembrar Que já fomos apenas um Ocupando o mesmo lugar E é bom você saber Que a gente dá valor Depois que perde Já não tem mais falta amor Você vai ficar Que a gente fez um dia Desejando os mesmos sonhos Mas você não percebeu Que o seu amor sou eu Vai querer voltar atrás E vai ser tarde demais Eu sei que tudo não passou de um sonho E eu fazendo planos pra te amar Você só brincando de ficar sem se apegar E nesse jogo do amor Eu posso decifrar Seu passado te condena Agora chega de falar Eu nasci só pra você Mas não quero relembrar Mas não quero relembrar Que já fomos apenas um Ocupando o mesmo lugar E é bom você saber E é bom você saber Que a gente dá valor Depois que perde Já não tem mais falta amor Você vai ficar chorando Vai lembrar dos nossos planos Que a gente fez um dia Desejando os mesmos sonhos Mas você não percebeu Que o seu amor sou eu Vai querer voltar atrás E vai ser tarde demais Você vai ficar chorando Vai lembrar dos nossos planos Que a gente fez um dia Desejando os mesmos sonhos Mas você não percebeu Que o seu amor sou eu Vai querer voltar atrás E vai ser tarde demais Mas vai ser tarde demais